Doutor Dimas Covas, aqui Camila de Brasília, pergunto se a partir dessas parcerias que vocês já estão estudando e se reunindo, a Coronavac deve ter uma redução de produção ou não, ou vocês vão focar nas parcerias e na Butantanvac, só para entender como é que vai ser o daqui para frente. Bom dia Camila, o Butantan continua com as suas duas vacinas nesse momento, a Coronavac já com plano de desenvolvimento também para uma geração 2.0, hoje foi anunciado pelo presidente da Sinovac aqui no nosso simpósio, já o desenvolvimento específico contra a variante Ômicron, então nós continuamos nesse trabalho junto com a Sinovac, a nossa produção nesse momento não está acontecendo, mas nós estamos com a nossa fábrica em construção que deverá entrar em funcionamento no ano que vem. Então continuam assim os planos com a Coronavac e com a Butantanvac, que é uma vacina em desenvolvimento. Essa nós ainda precisamos ter os resultados dos estudos clínicos para poder fazer o uso dessa vacina. Mas as perspectivas são muito animadoras, o mundo vai necessitar de muitas vacinas em 2022 e 2023 certamente. Obrigado. 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 Obrigado.